Levante as mãos, mas não se renda Sonhos são verdades que se estremem Mais alto que qualquer bandeira, não importa Os muitos desafios podemos vencê-los juntos Reja Eu ouço uma voz a me sussurrar Respostas que a ninguém mais falou O mundo me mostra aventuras em todo lugar Me faz acreditar Quando um sonho em nós se realizava Vinha a esperança que há um futuro novo a se descobrir Só ainda pra ver Levante as mãos, mas não se renda Sonhos são verdades que se estremem Mais alto que qualquer bandeira, não importa Os muitos desafios podemos vencê-los juntos Muitas lutas surgem no caminho Mas não tenha a força que vem te movendo Um por todos A amizade vive por ela que nós seguimos Você verá uma luz Iluminando o que é escuro Revelando os passos, a jornada E a vida que devemos ter